Primeiro Galão de Xuxa lembra a parceria no filme inspirado em hit da época. Ela tinha uma vontade enorme. Almir Rogério, cantor do clássico Fuscom Preto, contracenou com a apresentadora no início da década de 80. Me disseram que ela foi vista com outro. Num Fuscom Preto pela cidade a rodar. Quem viveu o início dos anos 80 vai se lembrar de um dos maiores hits da época. Cantada por Almir Rogério. A música Fuscão Preto fez tanto sucesso que inspirou a produção de um filme homônimo, protagonizado pelo próprio cantor Ixuxa Meneghel, aos 19 anos. Amor Estranho Amor. Ainda nem havia sido lançado quando a apresentadora aceitou o convite para formar com Almir seu primeiro par romântico no cinema, em 1983. Amor Estranho Amor. A Denise Dumont havia sido escolhida para o papel, mas o diretor, Jeremias Moreira Filho, acabou vindo depois com o nome da Xuxa. Eu a conhecia das revistas e como jurada em programas da televisão. O trabalho dela foi perfeito no filme. Ela já mostrava, aos 19 anos, ser uma grande profissional. Ela tinha uma vontade enorme de fazer uma carreira. Conta Almir Rogério, hoje com 71 anos. No filme, Xuxa interpreta uma jovem, filha de fazendeiros, que acaba despertando a paixão de um carro, o tal Fuscão Preto do título. O personagem de Almir Rogério entra em cena como um domador de cavalos e acaba conquistando a mocinha. Com direita, beijo no final. Foi um beijo técnico. Filmado de primeira. Fomos muito profissionais. Lembra Almir. Que não ficou muito satisfeito na época com o resultado final do filme. Não gostei muito do roteiro. Eu faria diferente. Acho um pouco amarrado e lento. Eu só aceitei fazer mesmo porque pedi um absurdo de dinheiro e eles me pagaram. Foi um cachê grande. O filme acabou fazendo mais sucesso nas videolocadoras do que nos cinemas. Principalmente depois que Xuxa estourou, como apresentador infantil. Em seu relançamento, quando a rainha dos baixinhos já estava na Globo, a fita trazia na capa. A grande estreia cinematográfica da maior estrela brasileira da atualidade num super filme de aventura. Fuscão Preta acabou sendo a única experiência de Almir Rogério no cinema e o nome de sua música de maior sucesso. Na época das filmagens, Ele chegava a fazer quatro shows por noite e batia ponto nos programas de TV. No Chacrinha, por exemplo, era figurinha fácil. Não posso deixar de atender o público que tem saudades de mim. Atualmente, casado há 50 anos, pai de duas filhas e avô de quatro netos, O cantor anda afastado dos palcos. Mas planeja lançar outras músicas no estilo sertanejo quando se recuperar de uma recente cirurgia de catarata. Investi o dinheiro que ganhei na carreira em imóveis e tenho hoje uma estabilidade financeira. Mas não posso deixar de atender o público que tem saudades de mim. Correcto? Correcto? E aí entreten